CAPRICÓRNIO CAPRICÓRNIO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sentirá mais receptivo a diferentes formas de ver a vida. Isso abre novos horizontes. Você está muito sensível e excessivamente defensivo. Você sente a necessidade de se concentrar no essencial e está mais sério do que o normal. E com razão, você terá de mostrar sua capacidade de improvisar. Não se retraia. Será difícil para você manter a seriedade e hoje correrá o risco de falar rápido demais. A maior parte de sua energia será usada em conversas com as pessoas ao seu redor. E isso o ajudará a se orientar novamente. Humor Você tem uma tolerância ruim à insensibilidade e finalmente verá com clareza o jogo de certas pessoas. Seus pensamentos estão se tornando mais claros e você resolverá os problemas de forma sensata. Você tem motivos para se orgulhar de si mesmo. Você abraça a mudança filosoficamente sem nenhum esforço especial. Você está esperando por isso há muito tempo. Amor Você terá de escolher entre a total insciência e a desconfiança excessiva. Não leve tudo a sério e aproveite o humor de seu parceiro para aproveitar ao máximo os prazeres oferecidos. Suas ideias utópicas estão começando a lhe trazer problemas. Você precisa de paciência para alcançar seus objetivos. Concentre seus esforços no longo prazo para não ter de reconquistar seu parceiro. Uma grande mudança está à vista, seja o rompimento de um relacionamento existente, algo que retorna do passado ou um desentendimento com seu parceiro. A questão precisará ser resolvida com delicadeza. Obtenha alguma distância, dinheiro, atenção no ar. Mas você não precisa se sentir obrigado a tomar uma posição para preservar seus projetos. Se você se concentrar, conseguirá finalizar detalhes importantes. Não se desvie de seu curso apesar das dúvidas que o cercam. Um conflito com uma autoridade fará aflorar seus instintos diplomáticos. Vá devagar no início. Trabalho Você obterá premissas de sucesso que o incentivarão a continuar com os esforços que está fazendo. Aos poucos, você estabelecerá um equilíbrio e construir alicerces profissionais e emocionais. Você encontrará um caminho de sucesso para seguir. Este é o momento de explorar e procurar contatos interessantes. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.